Música Sair de casa, praticar atividade física, ter amigos, cuidar do corpo e da mente. Em Lavras, no sul de Minas, uma senhora de 76 anos dá dicas de como envelhecer com saúde. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE, o número de idosos deve aumentar em 2050 e deve chegar a 215 milhões de habitantes. Essa tendência levou a mudança de comportamento, principalmente das pessoas que chegam à terceira idade. É o que explica essa psicóloga. Eles praticam exercícios fora de casa, muitas vezes em casa também tem toda aquela vaidade e tudo mais. Viajam, fazem cursos, fazem faculdade, vão para a escola. De uns anos para cá, elas estão mais preocupadas, ativas e cuidam mais do corpo. Como é o caso de Dona Ofélia, de 76 anos, que confirma ser uma mulher bastante vaidosa. Como eu brinco, não sou velha, o tempo passou e eu fiquei. Ofélia revela que sempre se preocupou com a beleza. Ela jamais sai de casa sem o batom e o lápis nos olhos. Essa é a forma que Ofélia encontrou de viver feliz e superar os momentos de solidão. Se está de baixo astral, dá uma voltinha, bate um papo, vai dar um passeiozinho, depois volta, aquilo passa. Ofélia dá o recado. Para ser feliz, não precisa de muito. Apenas se sentir bem consigo mesma. Por essa vida que eu levo, a felicidade que eu tenho, a minha família, o meu trabalho e a minha vontade de viver. Até enquanto Deus me permitir, aí vou ser feliz. Apenas se sentir bem feliz.